Música Desde o princípio quando precisei de ti Desde o instante em que seus olhos me encontraram Desde o momento em que eu ouvi a tua voz Desde o dia em que eu ouvi chorar por mim Soube que me amavas, entendi Soube que buscavas mais de mim Que muito tempo me esperaste e eu não vi Soube que me amavas, mas fugi E longe de tua casa eu vivi E com um beijo e com amor Tu me deixa o teu perdão Estou aqui E mesmo quando estava longe Eu senti Que seus cuidados se encontravam sobre mim E como um sussurro Sua voz eu pude ouvir Cada dia me atraindo mais a ti Soube que me amavas, entendi Soube que buscavas mais de mim E muito tempo me esperaste e eu não vi Soube que buscavas mais de mim Soube que me amavas, mas fugi E longe de tua casa eu me vi E com um beijo e com amor Tu me deixa o teu perdão Soube que me amavas, entendi Soube que buscavas mais de mim E muito tempo me esperaste e eu não vi Eu soube que buscavas mais de mim Eu soube que me amavas, mas fugi E longe de tua casa eu me vi E com um beijo e com amor Tu me deixa o teu perdão Estou aqui Soube que buscava mais de mim Eu soube que buscava mais de mim Eu soube que buscava mais de mim Vai me ver E você velho